Olha, o Zé Cirilo veste a Gatendense, você sabe que a Gatendense veste o homem elegante, né? A loja que está localizada lá no Shopping Mamomental, bem ao lado da Livaria Nobel, do meu amigo Austin, né? Só coisa linda, está chegando o Natal, o Ano Novo, e você tem a condição de, sem dúvida nenhuma, vestir coisas bonitas. E a de Petros, que agora está na mão do meu amigo Austin, não é não? Que legal! Olha, nós temos um site, www.zercirilonatv.com.br, dois e-mails, zecirilonatv.com.br, zecirilodifusor.gmail.com, zecirilonatv difusor, nosso orqu 솔, e a enquete que está no ar, olha a enquete. Você já fez a sua doação neste Natal? Ainda não fez? Quer uma dica? Hoje é feriado, mas amanhã você vai à Agência dos Correios e Telégrafos, na Praça João Lisboa. E pede uma carta, adote uma carta. Lá está cheio de cartinhas. As cartinhas são enviadas pelas crianças humildes da nossa cidade. Crianças pobres, que às vezes nenhuma delas nunca recebeu um presentinho, né? Tem tanta gente que recebe dois, três, quatro, cinco presentes, né? É o pai, é a mãe, é o tio, é o avô. E às vezes a criança não recebe um presente no Natal. Então adote uma carta. Vai lá na agência dos Correios, na João Lisboa, peça uma carta, leia e dê um brinquedo. Eu devolvo ao Correio para você fazer um coração feliz, né? Aí você liga 321-4002. Aí para você, se você já fez sua doação, você aperta na tecla 1. Se você não fez, aperte na tecla 2. Você vai ganhar 200 reais em dinheiro. Ó o Acu Dótica Diniz, produtos da Fribal, que é a nossa patrocinadora, né? Vem aí uma grande loja da Fribal, viu? Lá nas imediações da Ponta da Areia. Parabéns ao empresário Francisco Carlos de Oliveira, né? São mais de 30 boutiques de carne espalhada por São Luís. Olha, só que esse é o Empório da Coama, né, Fernanda? Um abraço ao meu amigo Gustavo, né, não? Olha, eu vou mostrar para vocês, na abertura logo deste programa, antes dos comerciais, como a cidade de Barreirinhas está cada dia mais linda, cada dia mais bonita. E agora, na administração do prefeito Albérico Filho, com um novo visual, no próximo dia 16, o prefeito Albérico Filho vai inaugurar grande parte das ruas calçadas de Barreirinha. Em pouco tempo, em seis meses, ele conseguiu dotar a cidade de uma infraestrutura urbana que vinha sendo reclamada pelos maranhenses, pelos turistas. Todo mundo achava que chegava em Barreirinha, era só lama, urubu, areia, tudo aquilo que enfeiava a cidade. Então, no dia 16, às 16 horas, às 4 da tarde, para 4 e meia, quando o sol já não estiver perturbando, o prefeito Albérico Filho vai entregar as primeiras obras, as primeiras obras que ele realmente tem feito, com muita dedicação. E todo mundo pedia, vamos calçar a cidade de Barreirinha, vamos calçar, vamos urbanizar a cidade, porque se não urbanizar a cidade, não pode chamar o turista, né? Se não urbanizar a cidade, você não vai trafegar bem. Se não urbanizar a cidade, os lençóis maranhenses não serão tão reconhecidos assim, de maneira inflamável para o mundo, não é verdade? E você vai conferir aqui um VT, eu quero até parabenizar a repórter da Alcena Castro, né? Por essa matéria muito legal, que faz com que nós transportemos você, do Maranhão, do Brasil e do mundo, para a terra dos lençóis, coisa que Deus nos deu de graça, e que o prefeito Albérico Filho está honrando agora, para valer esse pedaço de chão. Minha amiga Guga Fecuri, você que está ligadinha conosco aí, em Barreirinha, um beijo, Guga. Maravilhoso, você que é uma mulher fantástica, que está sempre ao lado aí do Albérico, fazendo essa festa bonita. Confira só o VT, vamos lá. A porta de entrada dos lençóis maranhenses, é um município de Barreirinhas, distante 270 quilômetros da capital maranhense, São Luís. A cidade, que tem aproximadamente 50 mil habitantes, sobrevive basicamente do turismo. é um dos 65 destinos mais procurados no país. Diria a vocês que eu tenho o privilégio de conhecer os lençóis maranhenses, de ter a oportunidade de estar quase que diariamente com ele, não só com os lençóis maranhenses, mas também com o Rio Preguiça, que é um rio maravilhoso. Aproveite, venha para cá, venha ver, venha nos visitar. O nosso povo é carinhoso, o nosso povo é atencioso, e nós estamos nos preparando para lhe receber bem. Nessa época do ano, a cidade fica repleta de turistas, principalmente europeus. Uma diária aqui pode custar de 80 a 500 reais. Em julho, a taxa de ocupação das pousadas da cidade chegou a 95%. No mês de agosto, o quadro se repetiu. Hotéis lotados, e turistas por toda parte. Em relação ao ano passado, esse mês de julho foi muito bom, foi muito melhor, e o mês de agosto também está nos surpreendendo. Um dos passeios mais atraentes, os Lençóis Maranhenses. O percurso é feito em Toyotas, que comportam 10 pessoas por vez. Em seguida, elas atravessam o Rio Preguiça, através de uma balsa, e é aí que começa a aventura. Os veículos seguem pela mata, que apresentam obstáculos. É preciso habilidade para não atolar, e ainda enfrentar poças d'águas, até chegar aos Lençóis. Depois de quase 40 minutos no trajeto de Toyotas, daqui para frente, o passeio segue a pé, embaixo de um sol escaldante. Mas o esforço vale a pena. A visão é uma verdadeira beleza. Um paraíso que impressiona, e atrai turistas do mundo inteiro. É o caso do estudante croata. Ele diz que ficou impressionado. O que você pensou sobre esse lugar? É incrível. É incrível. Eu já tinha visto muitas fotografias, mas nunca pensei que a realidade fosse assim. Muito relaxante. É incrível o lugar. Vale muito a pena. Vale muito a pena tudo. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é o deserto brasileiro na costa do Nordeste. São mais de 100 quilômetros de extensão e lagoas entre os bancos de areia. Algumas dunas chegam a medir 40 metros de altura. Sol escaldante, mas a recompensa gratifica. O presente realmente de Deus é um paraíso. É uma maravilha. Isso aqui não existe. Tanta gente vai para o exterior para ver maravilhas e beleza. Se a gente tem essas maravilhas aqui no Brasil, eu nunca tinha visto, mas é uma coisa linda, é uma coisa de Deus, né? Nem mesmo o sol forte e a caminhada desanimam os turistas. O cenário é de tirar o fôlego. Um convite ao mergulho. E a água, boa? Muito boa. Lua quentinha, gostosa demais. Podem vir, viu? O casal escolheu este destino para passar a lua de mel. Um lugar diferente, natureza pura, perfeito. Ao fim do dia, depois de muitos mergulhos, é hora de ir embora. Mas não antes de ver o pôr do sol. Um cenário deslumbrante. É muito bonito. A gente já viajou a Europa ano passado. A gente viu muitas coisas bonitas. Mesmo aqui no Maranhão, aqui no sul, em Carolina, é muito bonito. Agora, pôr do sol igual a esse aqui, eu nunca tinha visto. Realmente é lindo. Concordo? É claro, é muito lindo. Vale a pena. Vale a pena. Areia, pessoas de areia, sol e lua, lua e sol, pra gente sonhar. Areia, Lindo Barreirinha, não é não? Ainda bem, hoje, nas mãos do prefeito Alberico Filho, a cidade está ficando bonita, viu? E com o apoio do ministro Pedro Novaes, não é não, prefeito Alberico? Acho que aí, Barreirinha agora vai desencantar, né? Com os 18 milhões que a governadora está deslocando aí, repassando esse recurso para a construção definitiva do aeroporto de Barreirinha, que nunca deveria ter saído nem por brincadeira de Barreirinha. Porque quem tem essa divindade toda, quem tem essa natureza linda, fantástica, exuberante, não é não? E agora vai sair o aeroporto internacional de 2 bilhões. Parabéns, governadora, parabéns ao prefeito Alberico pelo grande trabalho, não é não?